É que a gente só tem um tempinho contado nesse planeta. Então, tem que aproveitar bastante esse tempo, porque é importante pra gente. São o que fazem a vida valer a pena. Nós não escolhemos nossos defeitos. São parte de nós. E temos que conviver com eles. Mas nós podemos escolher nossos amigos. E eu fico feliz em ter escolhido você. Você foi um grande amigo. Por tantas vezes me ajudou a ver o lado positivo dos meus problemas, que eu nunca pensei que você pudesse ter algum. Eu não te ajudei quando você precisou de mim. Eu só quero que saiba que você é um amigo em um milhão. E mesmo não suportando Bob Esponja, ao mesmo tempo, eu amo. Eu amo e eu odeio. Esse insuportável que não para de falar é meu amigo. Meu coração, amigo. Eu amo e eu odeio. Eu amo e eu odeio. Eu amo e eu odeio. Obrigado.